Estou ouvindo perfeitamente? Estou ouvindo agora. Nós estamos ao vivo. Agora, eu vou pedir para você, divulgando os links aí, o pessoal dos seus grupos aí de amigos, do Facebook, nas redes sociais. Eu já divulguei em vários canais também. A gente espera um pouquinho aqui, já vai aparecer os espectadores aqui. Gente, boa tarde. Meu nome é Eduardo Lima, para quem é novo aqui no Hangout. No meu canal, ele fala sobre socialismo, sobre história e antiimperialismo. E não tem como falar de antiimperialismo sem citar aquilo que foi um dos maiores crimes imperialistas do nosso... da última década, que foi a invasão do Iraque. E, sobre a invasão do Iraque, hoje nós vamos falar com o pesquisador Ramon Maluf. Ele é mestre e doutorando em geografia humana pela USP. E ele explicará para nós as terríveis consequências da invasão americana do Iraque, o surgimento do grupo extremista ISIS, e a atual luta contra o terrorismo dentro do país. Então, eu vou passar agora para ele. Ramés, pode falar aí, pode se apresentar para o público e começar a sua explicação sobre a história atual do Iraque e também um histórico do Iraque, como surgiu esse país. Enfim, passo a bola para você aqui. Como sempre, eu vou fazer aquilo que eu faço, deixar o entrevistado falar à vontade, para que todos nós possamos aprender. Pode falar, Ramés. Boa noite. Meu nome é Luiz, eu sou mestre e sou especialista nas relações internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Bem, hoje comemora-se o 13º aniversário da derrubada da estátua do Saddam Hussein no Iraque, como um dos eventos da invasão do Iraque. O que levou essa invasão? O que provocou essa invasão? Então, é necessário fazer um pequeno retrospecto da história do Iraque, que é uma história de luta contra o imperialismo, contra o colonialismo anglo-saxão, anglo-americano. Toda a história do Iraque é a tentativa do povo iraquiano de se libertar dessa tirania anglo-saxã. O Iraque, ele é resultado, assim como outros países, do crescente fértil, ele é resultado da divisão provocada pela Inglaterra, a França e a Rússia, dos territórios do Império Otomano após o fim da Primeira Guerra Mundial. Essa divisão ocorreu durante os... Ela foi, na verdade, planejada durante os Acordos de Sykes-Picot e depois elas foram ratificadas pelos tratados de São Rambo e depois da tal de Sérvores, que estabeleceram um sistema de mandatos sobre a região do crescente fértil ali no Oriente Médio, um entroncamento entre a Ásia, a África e a Europa. Então, o Iraque surge desse processo de divisão territorial em momentos dos desejos dos povos árabes, das nações árabes que ali viviam. É bom lembrar que o mandato foi imposto pela, então, Liga das Nações sobre o mundo árabe, porque os árabes já haviam declarado a evidência do reino árabe sírio como consequência da revolta árabe que ajudou a Inglaterra a vencer a Turquia, o Império Otomano, né, a Turquia ainda não estava formada, também é um outro Estado que vai surgir com a destruição, com o esvacelamento do Império Otomano, né, muita gente chama, fala até Império Turco Otomano, né, não é muito correto falar nesses termos, só se pode falar em Império Turco Otomano na fase final do Império Otomano, né, ali sim a questão étnica turca, ela vai se tornar central, né, que é na virada do século XIX para o início do século XX, né, aí sim os turcos tomam proeminência no, a questão étnica turca toma proeminência no Império Otomano, né, então é um processo bastante arbitrário a constituição dessas, desses limites, dessas fronteiras entre esses novos territórios, né, que são constituídos pela França, pela Inglaterra, e passando por cima dos anseios de libertação nacional dos povos árabes, né, até porque muita gente fala, né, da, é, no fato de que árabes e sírios são diferentes dos árabes libaneses, dos árabes iraquianos, dos árabes palestinos, dos árabes jordanianos, que são todos diferentes, mas na verdade sempre viveram mesclados, sempre conviveram, coexistiram, né, com outras etnias, com as inúmeras confissões, até porque é resultado, né, dos inúmeros estados que ali existiam, impérios, reinos, califados, né, que ali existiam, então é um composto, né, de etnias, de confissões religiosas que convivem e coexistem, como é o caso do Brasil, é o caso da Rússia, é o caso da China, é o caso dos Estados Unidos e da América, né, esses são países multiétnicos, multi-confessionais, né, então os árabes, quando a primeira guerra mundial termina, os árabes vão querer constituir, né, um califado, né, mas não um califado naquele sentido tradicional, é um califado com parlamento, um califado com constituição, né, um califado com o voto livre, com a necessidade de constituir universidades, né, é nesse sentido que eles falam desse reino árabe, né, sírio, né, que poderia inclusive abranger, né, havia a perspectiva de abranger a Mesopotâmia, né, que deu origem ao Iraque. Então, a Inglaterra e a França passam por cima disso, eles estabelecem um sistema de mandatos, e vai criar, né, o mandato da Síria, né, o mandato francês da Síria, que vai ser de entre a Síria e o Líbano, né, vai criar o mandato da Palestina, separado da Transjordânia, e o mandato sobre a Mesopotâmia, que é o mandato sobre o Iraque, né, aí surge, então, de forma bastante arbitrária, bastante autoritária, esses novos, essas novas entidades que vão dar origem e, então, carecem de legitimidade, né, essas novas fronteiras, esses novos limites, uma ampla negociação, né, dentro da ... no sentido de que eles até aceitam essas fronteiras, no sentido de se libertarem, buscarem futuramente a libertação do julgo francês e inglês, né, por exemplo, os sírios vão aceitar a existência do Líbano para tentar esse libertar da França, né, o mesmo acontece no Iraque, o Iraque e a Jordânia, eles são criados para darem vez, né, a dinastia dos Hashimitas, que não é uma dinastia local, mas a península arábica, né, os Hashimitas foram expulsos da península arábica pela dinastia saudita wahabita, né, a dinastia saudita wahabita com as armas e o dinheiro quase a totalidade da península arábica anunciou os territórios que a Inglaterra não permitiu, né, territórios que a Inglaterra não permitiu conquistassem, os sauditas não conquistaram, então o Iêmen, né, o Oman, né, aqueles eminados da trégua, né, do Golfo Pérsico, né, o Kuwait, né, isso a Inglaterra, não permitiu que os sauditas tocassem, né, mas como os sauditas anexaram rede que é uma região periférica que ela está no centro da península arábica, ela é uma região periférica do mundo árabe em termos culturais, em termos econômicos, em termos religiosos, né, em termos religiosos, é praticamente um território, né, fora do mundo árabe, né, apesar de estar no coração da península arábica, então eles anexam rejais que estão no litoral ali do mar vermelho, né, o litoral do mar vermelho da península arábica, e eles expulsam os archimitas que eram xerifes, os guardiões em Mecmedina, e a Inglaterra fala para os archimitas, que também são seus clientes, né, olha, vocês em trono, né, agora eu vou dar dois tronos para vocês, vocês perderam um trono, agora eu vou dar dois tronos, vocês, um vai ficar, um membro da família vai ficar com o Iraque, e o outro membro vai ficar com o Iraque, né, e foi assim que foi criado, né, o Emirado da Transjordânia e o Reino do Iraque, né, aí você tem a criação do Estado de Israel por meio daquela guerra selvagem na Palestina, que destruiu a Palestina e levou à expulsão de mais de 700 mil palestinos, e em resposta a essa expulsão desses palestinos, os Estados Árabes, né, que estavam recém-formados e eles vão reagir para impedir que os judeus expulsassem, os judeus sionistas, né, expulsassem todos os palestinos, né, que a ideia original era expulsar todos os palestinos da Palestina, essa ideia é o plano original dos sionistas, né, nunca explicitado, mas posto em prática no terreno, né, então, os Estados Árabes reagem, e então, só que a ideia era estancar a expulsão dos palestinos, e o palestino, para haver acordos entre a Transjordânia, que era um cliente da Inglaterra, com a organização sionista, e o reino do Egito, o então reino do Egito, que era uma colônia, um protetorado britânico, né, de fato, um protetorado britânico, então, esses dois clientes da Inglaterra, Transjordânia e Egito, eles vão fazer uma espécie de acordo com os sionistas, e eles vão também arrancar territórios da Palestina, então, o Egito vai ficar com a Fasnia, fica com a Cisjordânia, e a Cisjordânia. O resultado disso foi que houve uma grande revolta no mundo árabe, né, em decorrência disso, e vários governos que fizeram coluio com os israelenses foram derrubados. O Iraque, ele participa da guerra, né, da Palestina, da Palestina, que vai elevar a criação de Israel, entre 47 e 47, só que o Iraque, ele não faz nenhum tipo de acordo de cessar fogo com Israel. O Iraque, ele se recusa, é o único país árabe que se recusa a fazer um acordo de cessar fogo com Israel. Quando a guerra termina, em 49, em junho de 1949, já com quase 900 mil palestinos expulsos, já não eram nem uns 700 mil, mas já chegou a haver chegado a cifra de 900 mil palestinos expulsos, então, a China, um acordo de cessar fogo, mesmo sendo um protetorado de fato da Inglaterra, o Iraque se recusa a assinar um acordo de cessar fogo com Israel. O Egito assinou, a Jordânia assinou, a Síria assinou, e a Síria uma ditadura, naquele momento, estava-se numa ditadura efêmera, apoiada pelos Estados Unidos, uma ditadura que foi imposta pelos Estados Unidos, eles assinam, então, durante essa ditadura eles assinam um acordo de cessar fogo com Israel, e o Líbano também assina. O Iraque participou, mas não assinou. isso é importante porque vai colocar o Iraque na mira de Israel, mesmo sendo um protetorado britânico, mesmo sendo a casa dos achimitas no poder. É bom lembrar que Israel fez uma conta da Jordânia para se criar o Estado de Israel. o Iraque fez essa negociação. Então, o Iraque já nasce já com, apesar do domínio britânico, um domínio brutal, só para vocês terem uma ideia, quando a Inglaterra dominou o Iraque, a Inglaterra introduziu uma figura bizarra e totalmente a questão do trabalho servil no campo. A Inglaterra criou o trabalho e serviu no Iraque sobre o seu mandato. coisa que nunca existia. O que é introduzido para a Inglaterra é para você um capitalismo progressista. Ele cria uma excrescência europeia dentro do que existiu. O domínio foi brutal, para vocês terem uma ideia. Um outro acontecimento foi o uso de gás para massacrar populações civis. O coronel, então coronel, o secretário das colônias do Oriente Médio, Winston Churchill, ele vai ordenar o bombardeio sobre o Iraque, sobre Bagdad, contra uma revolta anti-britânica, anti-colonial, isso nos anos 20, ele vai massacrar a população iraquiana usando uma aviação com armas químicas. É um dos primeiros a usar armas químicas contra populações civis. Eu penso em algum outro precedente que aconteceu. Então, a história do Iraque é uma história sangrenta, um domínio sangrento. Acaba-se com esse mito de que o domínio, o colonialismo francês era violento e o colonialismo britânico era conciliador. Os iraquianos não sabem que a conciliação foi essa com os gases que Winston Churchill, que é homenageado, no Rio de Janeiro, uma avenida, uma avenida Winston Churchill, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Então, os iraquianos sabem como os ingleses conciliavam com o domínio com os iraquianos, com a população iraquiana. Claro, a Inglaterra também incentivou as divisões, potencializou as divisões étnicas, prometendo a constituição de um Estado curdo, um Estado assírio, para legitimar seu domínio sobre o Oriente Médio. E, claro, a Inglaterra não vai cumprir essas promessas. E mesmo que a Inglaterra tivesse a boa vontade de cumprir essas promessas, é bom lembrar que as populações curdas, os povos curdos e os assírios, entre outras etnias, como Turcomenos, Mandeus, e outros Yaziditas, eles estão, convivem milenarmente dentro do mundo árabe, falam árabe, são arabófonos, fazem parte dos estados que ali existiram na Mesopotâmia, fazem parte da história do mundo árabe, estão integrados, estão mesclados, estão inseridos. Então, não é algo simples você criar um Estado curdo, um Estado assírio, um Estado turcomeno, assim como não foi simples a criação de um Estado judeu. Como é que você pode isolar uma população que vive mesclada com a outra num território e criar um Estado? Como é que isso é possível? Imagina aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo, onde eu estou agora, nesse momento. vamos supor, vamos dividir a cidade de São Paulo entre a torcida do Corinthians e a torcida do Palmeiras, vamos dividir territorialmente a cidade de São Paulo entre palmeirenses e corintianos. Isso é uma ideia totalmente absurda, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso vai achar essa ideia, por mais que sejam torcidas rivais, por mais que essa ideia é absurda. Por quê? Porque você tem famílias que têm corintianos e palmeirenses e tem torcedores de outros times, como o São Paulo, o Santos, e outros times, enfim. E tem pessoas que não têm time nenhum, não é verdade? Então, como é que eu vou separar a cidade de São Paulo, o Estado de São Paulo entre torcedores e torcedores do Palmeiras? não é algo simples. A mesma coisa é a pessoa chegar e dizer vamos separar os árabes dos curdos, que era a ideia dos ingleses no final da Primeira Guerra Mundial, criar um curdistão. Olha, vamos respeitar a autodeterminação dos povos. Isso é muito bonito, isso é muito romântico. vamos respeitar os curdos, um povo que nunca teve um Estado seu, para dizer que é seu, uma terrinha para dizer que é sua. Isso é realmente uma coisa fantástica, romântica, bonita, mas os curdos convivem com os árabes, com os curdos casados, com árabes, com iranianos, com turcos, com sírios, com yazeditas, com turcomenos, porque eles estão ali há milhares de anos, não estão ali há dois anos, eles estão ali convivendo. Então, essa promessa é algo que realmente não poderia ser cumprida. E a Inglaterra, claro, fez, óbvio, ela queria ganhar a guerra e queria dominar o Oriente Médio. Não podemos esquecer que a Inglaterra levou, ela sofreu derrotas no Império Otomano, foi algo vexaminoso. e uma das derrotas que a Inglaterra sofreu foi no Iraque, no Sul do Iraque, em 1915. Por isso que a Inglaterra vai solicitar ajuda lá do seu escritório colonial no Egito, a vinda do então coronel Lawrence, o Lawrence que vai se tornar a figura notória do Lawrence da Arábia para criar a tal revolta árabe. Então, é nesse ambiente de violência que é criado o Iraque, o Iraque e os outros estados do crescente fértil. A Síria, a Síria, o Líbano, a Palestina, a Israel, sobre a Palestina, e a Jordânia. E o Iraque, sim. E aproveitando, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão dos curdos. Sempre se fala muito nos curdos, até eu acho que valeria a pena fazer um hangout só sobre eles, explicando que o lado bom, o lado ruim da chamada independência curda, tão falada aí nos meios de comunicação. e a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, sempre quando um imperialismo ele tenta, ele vai atacar um país, ele escolhe um alfo para atacar, ele primeiro demoniza o governante desse país. Não importa se o país for democrático ou se o país for uma ditadura, eles usam a máquina de propaganda para poder inventar uma mentira contra esse país, para poder criar uma justificativa global para a invasão. E sobre o Saddam Hussein, além das armas de destruição em massa que diziam que ele tinha que até agora, até agora não, que foi descoberto que era mentira, falaram que ele usou armas químicas contra os curdos. O que há de verdade e o que há de mentira nisso? Olha, eu, a primeira pessoa, as primeiras acusações que Saddam Hussein estava usando armas químicas, isso ocorreu, foi durante a guerra em Iraque. Quem deu a primeira notícia, a primeira vez que Saddam Hussein usou armas químicas contra os curdos foi nada mais, nada menos que o secretário de Estado dos Estados Unidos do governo Ronald Reagan, George Shultz. foi George Shultz, momentos antes de se encontrar com o primeiro-ministro Tarek Aziz do Iraque, um encontro oficial, ele divulgou para a imprensa mundial de que Saddam Hussein estaria usando armas químicas contra a população curda, isso nos momentos finais da guerra Irã-Iraque. George Shultz, ele é um secretário de Estado dos Estados Unidos da América, portanto, ele é uma fonte que realmente não tem dúvidas sobre o que ele fala, basta dizer que Shultz prometeu aos palestinos que os Estados Unidos iriam proteger a população civil palestina no Líbano durante a invasão israelense de 1982, as tropas americanas estavam lá para protegê-los e a primeira coisa que George Shultz fez, ele, Reagan e o comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos fizeram, assim que a OLP saiu de Beirute, expulsa por Israel, foi retirar as tropas americanas e nós sabemos o que aconteceu nos dias seguintes à retirada das tropas americanas de Beirute em 1982, o massacre de Sabre Chatila, comandada pelo exército israelense. Então, esse homem de grande credibilidade, chamado George Shultz, ele é que fez a afirmação de que Saddam Hussein havia usado as tropas iraquianas durante a guerra ira-iraque, uma ação punitiva contra a população curda lá no norte do Iraque, usar mais químicas em vilarejo de Halabja, no norte do Iraque, que eles chamam de Kurdistão. Então, essa pessoa de grande credibilidade fez, foi ele quem fez essa acusação e o mais inacreditável é que a esquerda, grandes pesquisadores ditos de esquerda, endossaram o discurso de George Shultz. Eu não vou aqui dizer, mas quem é especialista em história de relações internacionais sabe de quem estou falando. até porque esse especialista famoso no meio acadêmico tem muitos discípulos aqui no Brasil, até no Rio Grande do Sul especialmente. Então, foi essa pessoa de grande credibilidade quem acusou Saddam Hussein ou as tropas iraquianas de usarem armas químicas contra os curdos. Ora, em 2013, acusaram o presidente Bashar al-Assad chamado de ditador cruel ditador carniceiro Bashar al-Assad de usar armas que as pessoas e isso ficou comprovado por uma investigação da ONU que não foi o governo quem lançou as armas químicas contra essa população civil. Isso é investigação da própria ONU. isso foi ele. Então, e quem realmente fazia e por que George Shultz fez essa acusação? Porque o Senado americano já havia, já estava acusando Saddam Hussein de usar armas químicas contra os curdos. Estados Unidos. Então, o Senado dos Estados Unidos também é outra instituição de grande credibilidade como fonte investigativa ao Senado americano. Inclusive, o Senado americano propôs inúmeras sanções contra o Iraque ao longo da guerra Irã-Iraque. Ok. É... Retomar... Eu vou retomar um pouco a história do Iraque para entender por que se chegou a isso, né? Ora, a luta contra o domínio britânico começa no momento que é estabelecido o mandato britânico sobre o Iraque. Ali começa a luta contra o domínio britânico. É uma luta sangrenta, brutal. Durante a Segunda Guerra Mundial teve, né, então, um confronto de dois blocos. Um bloco liderado pelos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, que é a chamada dos Aliados. De outro lado, o bloco do Eixo, que era a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão militarista. Para os povos na África e da Ásia, que estavam sendo exterminados pela Inglaterra e pela França, né, que sofriam os holocaustos coloniais da Inglaterra e da França, eles não viam os nazistas como seus inimigos. Temos que ser bastante claros contra isso, com isso. eles não viam. Então, muitos povos da Ásia e da África queriam, sim, aliança com a Alemanha nazista para libertá-los do domínio britânico e francês. Por que eles fizeram isso? Porque a Inglaterra e a França provocaram, entre outros países europeus, mas já estavam sem colônias, mas a Inglaterra e a França em menos... Para eles, o Hitler era Churchill, né? Exatamente. lá no leste europeu, milhões de judeus, ciganos, comunistas, homossexuais, russos, principalmente os russos, o Churchill estava exterminando os povos ali da Índia, do subcontinente indiano, exterminando milhões de pessoas de fome, milhões de pessoas de fome. A Inglaterra matou mais de 100 milhões de pessoas no século XIX, na Índia e na China, se somarmos os holocaustos coloniais provocados na Inglaterra. Foram, morreram na seca, a grande seca do final do século XIX, aqui no Brasil, a colônia informal da Inglaterra. Isso está tudo naquele livro do Mark Davis, Holocaustos Coloniais, edição esgotada, que, obviamente, não vão reeditar tão cedo um livro contundente da terra em França provocável. Então, isso explica por que oficiais do Exército e da Força Aérea do Iraque vão pedir ajuda a Hitler para se libertar da Inglaterra. Lembrar que a França era um aliado da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A França se aliou à Alemanha nazista. O governo constitucional francês se aliou à Alemanha pela Alemanha nazista. Não, houve uma resistência e, imediatamente, o governo constitucional francês reconheceu a ocupação nazista. que eram territórios do mandato francês se tornaram territórios efetivamente do eixo, aliados do eixo, territórios dominados pelo eixo. Então, os países já queriam usar a Síria como base aérea, queriam instalar uma base aérea na Síria. Os iraquianos viram a oportunidade para se livrarem, eles promovem um golpe de Estado contra o rei, mas são massacrados pelos ingleses. Os ingleses reagem, eles se ocupam à Síria e ao Líbano, inclusive, a levar a independência dos dois países e, por outro lado, há uma reação violenta da Inglaterra sobre o Iraque. Isso é 1941. E, finalmente, em 1958, você tem a Revolução, a Revolução Nacionalista Iraquiana liderada pelo general Karim Kassin. E é uma situação dramática do Iraque, essa Revolução, porque ela não foi reconhecida pela União Soviética, houve atritos com a União Soviética, não porque eles fossem anticomunistas. Pelo contrário, o governo Kassin tinha a presença de nacionalistas e de comunistas. Inclusive, são os comunistas que impedem que Kassin ficassem com o Egito e a Síria em 1958, que era a proposta do Kassin. Era uma das propostas que o Nasser tinha uma popularidade imensa após a guerra de Suez, em 1956, onde a Inglaterra, a França e Israel atacaram o Nasser, porque o Nasser apoiava a libertação da Argélia. O Nasser derrubou a monarquia no Egito, a monarquia que era aliada de Israel, que mantinha o Egito como colônia da Inglaterra, de fato, e o Egito era a luz, o farol do nacionalismo árabe. Então, como a revolução no Iraque era nacionalista, era progressista, era anti-imperialista, vamos nos emir ao Egito e o Nasser. Só que os comunistas foram contra essa unificação do Cássia, do Iraque com o Egito e a Síria, na chamada República Árabe Unida. Por que você acha que a política, quando você fala dos comunistas, você está querendo dizer a política externa da União Soviética? Não, estou falando dos comunistas iraquianos. Os comunistas iraquianos. A partir do Comunista Iraquiano, eles realmente receavam, eles perceberam que Nasser havia reprimido o Partido Comunista na... Havia reprimido o Partido Comunista no Egito, então, eles temiam que se ficassem, se fossem unidos com o Egito, o Nasser aplicasse a mesma política repressiva contra os comunistas iraquianos. então, isso cria um atrito isso de um lado. Outro lado, temos a rivalidade da terra, uma rivalidade gerada pela... as petrolíferas americanas, as empresas petrolíferas americanas. Inglaterra, claro, vai defender as empresas petrolíferas inglesas. Portanto, o que ocorre é uma rivalidade entre os Estados Unidos e Inglaterra e os Estados Unidos vão aplicar uma política verdadeiramente anti-britânica no Oriente Médio. E... anti-britânica e, claro, anti-soviética. é por isso que os Estados Unidos se aproximam do Nasser. Eles vão se aproximar do Nasser. E nessa aproximação, nessa trágica aproximação entre Estados Unidos e Nasser, dois acontecimentos importantes. Nasser tem a... 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 constituição de um governo de unidade nacional, né, na... de compromisso nacional no Líbano, né, encerra-se a guerra civil no Líbano, a primeira guerra civil do Líbano, e mais para o outro motivo dessa aproximação, né, que é a derrubada do Karen Kassim. Karen Kassim, ele... derrubado, um golpe militar, em... onde participaram a CIA, o governo Nasser e o partido Baás. Os três se uniram contra o Kassim e nesse golpe há um massacre contra os comunistas, né, só que o processo revolucionário iraquiano era tão forte que ele não podia ser estancado por um golpe. Então, esse golpe, na verdade, vai fazer parte do processo revolucionário e vai aprofundar a revolução no Iraque. Então, é por isso que a posição dos Estados Unidos no Iraque era muito tímida. Os americanos apoiaram o golpe, mas eles... em segundo plano, eles não conseguem impor um governo verdadeiramente pro-americano no Iraque. e aí criou com esse golpe 3 de que o Saddam sem subiu ao poder se inacreditável. Saddam sem subiu ao poder. Saddam sem não era nada. Ele era apenas um dos milhares de militantes do partido Baás que foram para o Iraque e derrubaram Karim Kassim. O Karim Kassim, ele já estava isolado pela União Soviética, estava isolado pela Inglaterra, estava isolado do mundo árabe e não tinha mais nenhum apoio internacional nem internacional e internacional. Quando o foi criado foi 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 independente, né, tem um pela União Soviética também o Emirado do Kuwait. A União Soviética é a independência do Kuwait, né, em detrimento das reivindicações territoriais do Karim Kassim, do Iraque, né. Então, olha a situação dramática da Revolução no Iraque, né, ela era mais isolada do Ocidente, isolada do... Somente a China apoiava o Iraque, né, mas a China tinha que, todos aqueles problemas, né, a China não tinha condições de influir, o apoio era diplomático, a China não tinha de influir por causa do seu trágico processo revolucionário, né, a China está tentando se reconstruir, né, tentando se reconstruir, né, do seu processo de libertação nacional, né, isso de um lado. É na década de 50 e 60 que você está falando, é isso? É, na década dos anos 50 para o início dos anos 60. Em 1961, Kassim, ele fica isolado, ele é derrubado em 63, ele é executado violentamente em 63, mas o processo revolucionário iraquiano, ele não se estanca, ele continua, né, e aí, ao mesmo tempo os americanos com esse golpe intervêm também através dos curdos, né, quando Kassim propõe a reforma agrária na... os grandes proprietários de terras curdos, eles vão se rebelar e vão obter apoio financeiro e militar nos Estados Unidos, através do Irã e através de Israel, né, Israel não havia se esquecido que o Iraque não assinou o acordo de cessar fogo, portanto, o Iraque era uma ameaça à existência de Israel, né, era a principal ameaça árabe à existência que o Iraque era uma ameaça à existência de Israel e os curdos e contra o... contra o... Nade Karim ainda tem... o... em 63 assumiu o poder dos irmãos Aref, eles continuam, são obrigados a... porque tratava-se de um processo de libertação nacional, né, e até que em 1968 um golpe... um golpe de onde o Bás chega ao poder, porque o Aref, quando ele chega ao poder, ele marginaliza o Bás, né, eles tentam congelar o processo revolucionário, só que eles não conseguem, então, assumiu o Bás, a ala civil na Síria, né, com... com o... Rafaz Al-Assad, né, onde a ala militar assumiu o poder na Síria, no Iraque é a ala civil, né, ainda que o presidente militar, o seu vice-presidente, aí sim, Saddam Hussein, ele é um... e Saddam Hussein, ele se torna um homem forte na Iraque, né, ele, de fato, ele é um homem forte que vai colocar as marianas fora do processo político, né, ao contrário do que ocorre em outros países do Oriente Médio, o Saddam Hussein afastam os militares do poder e vai buscar a realização da Iraque, isso porque, claro, em 1968, estamos falando, um ano após a derrota humilhante dos árabes diante de Israel, né, do Nasser, do Baás, Sírio e da Jordânia na Guerra dos Seis Dias, né, o Israel arrasou os exércitos árabes ainda no chão, né, a força aérea egípcia nem tomou o ar, né, ela foi destruída nos seus hangares, né, então, o Saddam Hussein assume em 1968, o Saddam Hussein, ele é um vice-presidente muito poderoso, eles criam o Baás, criam o chamado Conselho de Comando Revolucionário, o Conselho de Comando Revolucionário iraquiano, que esse sim vai ser o centro de decisão de poder no Iraque e ele vai ter uma política bastante radical para os padrões ocidentais, né, tem nacionalização do petróleo, reforma agrária, aprofundar a reforma agrária, criação de estatais, enfim, a criação da mulher, a criação da sociedade, reforma educacional, reforma na saúde pública, uma criação do sistema público de saúde, que foi destruída agora em 2000, né, pela ocupação americana e iraniana, né, então, é um governo verdadeiramente revolucionário e eles vão levar isso até as últimas consequências, Saddam Hussein vai levar isso até as últimas consequências, ele tinha um projeto, o projeto de Saddam Hussein era usar o petróleo do Iraque para desenvolver o Iraque para 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 desenvolver o terceiro mundo. Desenvolver o mundo árabe, desenvolver o mundo, vai apoiar todos os todos os movimentos de libertação nacional, né, ele vai financiar, vai enviar armas, vai enviar dinheiro, né, para esses movimentos, e claro, né, assim que Saddam Hussein assume, ele assume em 1968, em 14 de julho de 1968, exatamente 10 anos após a revolução de 1958, ele dá prosseguimento, né, e claro, quem está assumindo o poder nos Estados Unidos? É o Richard Nixon. O Richard Nixon está assumindo o poder está travando? É, agora está bom, é, só falar um negócio, gente, o pessoal que está aqui fazendo pergunta no chat, eu vou ler as perguntas, é, daqui a pouco eu estou anotando, e eu vou ler, e eu estou querendo pedir para vocês, que aqui como o computador fica lento, para vocês irem compartilhando esse vídeo nas redes sociais, para mais pessoas assistirem. Pode deixar que eu não vou ignorar vocês não, eu vou ler as perguntas de vocês, é que agora ele está falando sobre o começo da guerra no Iraque, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para ele, enquanto ele responde, eu vou compilar aqui as principais perguntas de vocês, e vou fazer para ele de novo, antes dele dar prosseguimento. Já que ele está falando de Saddam Hussein, agora que Saddam Hussein chegou ao poder, eu vou perguntar para ele, que Saddam Hussein, durante um certo momento, ele chegou a ser um aliado dos Estados Unidos. Quando que essa situação mudou? Quando os Estados Unidos deixaram de, deixaram, abandonaram ele como aliado, e ele se tornou um alvo dos Estados Unidos? Sim. Então, vou resumir, então, o Nixon, ele assumiu o poder em 1969, ele está atolado, os Estados Unidos estão atolados no Vietnã, então ele não pode enviar tropas americanas na situação emergente, no Vietnã, então ele não pode sair por aí no arroba do mundo, enviando tropas e fazendo guerras, vão para as guerras, não pode. Então, o que ele vai fazer? Delegar estratégica do mundo para os Estados Unidos, cada região estratégica, para os integrantes 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 e para os integrantes para os integrantes do Oriente Médio no final dos anos 60 dos Estados Unidos. Era o Irã, não era Israel, era o Irã. O Irã era o xerife dos Estados Unidos. Ainda que a Arábia Saudita tivesse uma aliança estratégica com os Estados Unidos, ainda que Israel fosse uma unidade só localização geográfica. Tudo aqui o Irã checa da teoria desenvolvida para o Maquim é uma área vital para os interesses. super-arma o Irã não para obviamente derrubar as monarquias do Golfo Pérsico, foi isso da Inglaterra do Oriente Médio. O Oriente Médio é do Alú é do Médio, né? Então, não tem que criar um serviço lá no Oriente Médio. Só que o governo vai patrocinar junto com Israel a revolta curda no norte do Iraque, né? O separatismo curdo no norte do Iraque, mas só que em 1975 o chá do Irã assina um acordo de paz com o Saddam Hussein. Um acordo de paz que estava totalmente fora do roteiro traçado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos com o chá do Irã, né? Isso está na biografia do Harry 15 já. Como é que o chá do Irã assina um do Oriente Médio os Estados Unidos sem consultar aquele que o financia? Então, óbvio que a partir daquele momento o chá do Irã deixa de ser um aliado confiável dos Estados Unidos e vai levar àquela situação da derrubada do chá do Irã em 1970 na revolução, né? De 1979, uma revolução no Irã que temos que lembrar ela iniciou ela com o reunião dos partidos de esquerda, né? A revolta do movimento dos trabalhadores capitaneada pelos movimentos de esquerda, né? Havia duas correntes de esquerda um era islâmica, eram muçulmanos, islâmicos, religiosos, islâmicos, muçulmanos que se diziam marxistas, né? Que queriam fazer uma síntese entre marxismo e o islamismo político, né? Uma versão islâmica da chamada teologia da libertação. Do outro lado, os partidos de esquerda. Não sei se você falar mais sobre isso. Os partidos de esquerda. Essa mistura do marxismo com o islã, eu nunca tinha ouvido falar. Depois você fala um pouco mais sobre isso. dentro do clero, na oposição ao regime autocrático do chá, você tinha correntes mais islâmicas. os partidos de esquerda, os partidos nacionalistas, enfim, partidos liberais, esses partidos, governo muito autocrático. Então, o resto com base em legitimidade foi uma esquerda religiosa, né? Um setor religioso, que uma parte era conservador, mas uma outra parte era realmente que se dizia marxista. Tradicionais, partido comunista, tradicional, o maior partido comunista do Oriente Médio, formado sobretudo por trabalhadores que operaram nas refinarias de petróleo lá do Ira. Esses são os movimentos de esquerda que vão fazer iniciar a revolução e a derrubada do chá. Eles nunca assistem os eleitos. Eles sempre têm um ator, eles sempre lançam mão de um ator que sirva seus interesses. o eto alá comemínio, o eto alá comemínio, que se auto-abri-mã para o choque de muitas lideranças religiosas iranilas. Elas ficaram meio que chocadas, como é que tudo o conservadores, mesmo os conservadores, até porque, como eles eram conservadores, não aceitavam o eto alá comemínio e estavam trazendo o eto alí do chá. Tanto que ele ficou exilado no Iraque sob proteção do Saddam Hussein, as pessoas se esquecem disso, né? O Saddam Hussein ele protegiu no setor crítico a comemínio. O comemínio ele é expulso do Iraque por Saddam Hussein em 1978 porque o chá do Irã pediu para que ele expulsasse. Como o Iraque havia assinado um acordo de paz, expulsou o comemínio que foi para a França e na França o comemínio foi enviado com os Estados Unidos para o Irã com qual finalidade? A finalidade é esmagar-se as forças de esquerda, esmagar-se essas forças progressistas quanto religiosas e o governo pronto o som está ficando ruim agora. É... precisa de conexão, né? Você está falando então que o comemínio ele começou a afastar a oposição, não é isso? de esquerda é isso que eu entendi. É, ele... a esquerda está no... até hoje é que o partido comunista está na clandestina o comemínio e o comemínio vai sacrar essa esquerda e dá início a guerra. porque que o Nixon havia estabelecido antes o governo quando o comemínio chega no Irã e é aclamado falso de que a revolução islâmica precisa ser disseminada por todo o... inicialmente no gol estava se referindo à Arábia Saudita porque obviamente ele não é um lunático que iria enfrentar o poder militar para a Arábia Saudita quem estava se referindo a Sandinistas né? Saddam sem enviar dinheiro e armas para os Sandinistas na Nicaragua o governo esquerdo né? Apoiava tinha um mau hábito de apoiar a OLP especialmente quando a OLP era perseguida pela Síria né? E apoiava outros governos de esquerda por exemplo Saddam sem o Iraque do Bás o governo do Baraque sempre fez sempre propôs resoluções na ONU para a independência de Porto Rico sempre todas as resoluções da ONU para a independência de Porto Rico hoje é um assunto que é censurado esquecido pelos progressistas né? o Iraque sempre propôs então esse líder mista foi um tratado de cooperação nacionalizou o petróleo depois de Mossadegh teve a ousadia de nacionalizar o petróleo então esse era o plano dos Estados Unidos né? Apoiar o Comini acreditar que ele era um líder moderado que poderia ser um líder moderado só ninguém pode planejar né? assim como deu errado o apoio americano ao Biden em 63 relativamente errado o apoio americano a Comini ele rompe relações diplomáticas e aí vai ter a remessa clandestina de armas nos Estados Unidos via Israel para o Comini Israel é o primeiro país a comemorar a revolução iraniana né? Isso está registrado em fontes documentais do governo oficial do governo israelense o Menar Hebeguen ficou exultante com a memória do Comini no Irã porque isso poderia servir para finalmente acabar com o governo iraquiano um governo revolucionário iraquiano é ok agora eu vou ler três perguntas aqui eu não respondi você não respondeu ainda sobre o que fez a pode falar que a história é longa realmente a gente está falando de aí você tem o ele rompe com a ruptura de relações entre Irã e Estados Unidos por causa desse ativo entre Irã e Estados Unidos lembrando que quando Saddam assumir o poder foi romper relações diplomáticas com está com sinal aí estou com sinal pode continuar eu só fechei a câmera ah sim rompe os Estados Unidos então o Saddam Hussein ele 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 vai apoiar ao Shah o presidente do Iraque o al-Bakri o general al-Bakri ele vai inclusive convidar Saddam Hussein al-Bakri eles vão convidar os revolucionários iranianos a visitar o Iraque eles vão apoiar a revolução no Irã só que as relações começam a se estremecer por causa dessa ideia fixa do Khomeini derrubar o governo iraquiano e instalar ali uma república islâmica mesmo sabendo que metade da população do Iraque metade da população do Iraque não é xiita e ainda assim ele queria impor uma república islâmica no Iraque ele não escondeu isso de ninguém porque foi um dos primeiros discursos que ele fez quando chegou em Teirã em 1979 lembrando que a república socialista do Azerbaijão que era majoritiita nunca recebeu qualquer tipo de dinheiro de apoio em armas em dinheiro para uma revolta xiita dentro do Azerbaijão a revolução islâmica era só para o Azerbaijão que ainda era território soviético esses atritos fronterizos vão levar à guerra essa guerra ira em Iraque em 1980 ela é precedida por um atentado promovido o ministro do Iraque Tarek Aziz ele vai dar o assassinato e aí sim você tem a incursão das tropas iraquianas em 1980 em 22 de setembro de 1980 Saddam Hussein entra no Irã para forçar uma nova negociação dos acordos de Argélia que foram assinados em 1975 com o Estado do Irã ele queria uma nova negociação com o novo governo iraniano por isso que a a entrada das tropas iraquianas no Irã era muito limitada e o mais inacreditável Saddam Hussein obedecia todos os pedidos de cessar fogo propostas pela ONU a ONU imediatamente que as tropas iraquianas entraram no Irã a ONU pediu um cessar fogo e Saddam Hussein obedeceu por exemplo, o primeiro pedido de cessar fogo durou uma semana quase e Saddam Hussein obedeceu isso não é o comportamento de um exército agressor é só comparar com a invasão israelense do Líbano totalmente qualquer tipo de solicitação da ONU para cessar fogo compare a intervenção iraquiana no Irã e com a invasão israelense do Líbano em 1972 então o Saddam Hussein ele vai intervir dentro do Irã só que ele é derrotado ele é derrotado porque quando ele entra ele se mantém cria-se uma guerra de trincheira estático ele não avança dentro do território iraniano ele só fica nessa que é o chamado Cusestão e que o Saddam Hussein chamava então a questão era fronteiriça ali e quando ele é derrotado em 82 em 1982 ele propõe um cessar fogo definitivo o fim da guerra a resposta de Comunini foi não o Irã nunca aceitou nenhuma proposta de cessar fogo seja da ONU seja do próprio Saddam Hussein a resposta de Comunini era sempre a mesma nós só vamos parar essa guerra quando o governo do Baaz for derrubado no Iraque e for instalado uma república islâmica do Iraque então essa derrota que Saddam Hussein sofreu ela é muito grave porque ele não recebe ele só recebe armas da União Soviética e a União Soviética também vendia armas para o Irã ele recebe armas do Brasil ele compra armas do Brasil mas o Brasil também ele fica numa situação realmente o Irã tinha tropas dentro do Iraque o Irã em dois anos conseguiu reverter a ofensiva iraquiana e não só reverteu como entrou dentro do território iraquiano e ameaçava cercar a cidade de Basra que é a segunda mais importante do Iraque e nesse cenário de desespero que Saddam Hussein vai começar a se aproximar dos Estados Unidos e vai tentar se aproximar dos Estados Unidos porque pelo que os documentos que já estão começando a ser desclassificados pela CIA que estão disponíveis inclusive no site da CIA só qualquer pessoa paga entrar a impressão que se tem é que Saddam Hussein queria ao se aproximar dos Estados Unidos ele tinha dois objetivos impedir que os Estados Unidos continuassem a vender armas para o Irã porque todos já sabiam que os Estados Unidos apoiavam o Irã a revista Veja por exemplo você pode consultar na internet a revista Veja logo na primeira semana da guerra em Irã-Iraque em setembro de 1980 de armas americanas a Newsweek o Robert Perry fez um trabalho de pesquisa ele foi repórter investigativo da Newsweek e ele foi um dos primeiros a divulgarem a venda de armas americanas para o Comeine que houve uma negociação entre o Partido Republicano e o Comeine para derrubar o Jimmy Carter que queria ser reeleito em 1980 então tanto que os reféns americanos após a posse do Ronald Reagan Ronald Reagan quando ele tomou em janeiro 20 de janeiro de 1981 ele então consegue a libertação dos minutos após a posse a libertação dos americanos que estavam presos no Irã então o Saddam Hussein queria por que que o Saddam Hussein queria que os Estados Unidos parassem de vender armas para o Irã porque ele não comprava armas dos Estados Unidos ele não tinha armas americanas para enfrentar o Irã o Irã ele é quatro vezes maior do que o Iraque em termos de superfície e em termos populacionais ele é três vezes maior do que o Iraque é mais três vezes mais populoso que o Iraque e o Irã foi tão bem armado pelo Nixon e pelo presidente Gerald Ford e até mesmo pelo Jimmy Carter que as forças armadas iranianas eram consideradas a quarta mais poderosa do mundo só perdi para a União Soviética os Estados Unidos e a Inglaterra na época então ele reunia os americanos para as mãos do Irã embora a retórica dos Estados Unidos se declararam neutros se declararam neutros na guerra do Irã-Iraque então criou-se esse mito de que os Estados Unidos vendia armas para essa dança os Estados Unidos venderam apenas basicamente foram gás e helicópteros nenhuma arma sofisticada americana ou mesmo medianamente sofisticada dos Estados Unidos foi vendida para as armas que se adornassem soviéticas e francesas em armamento sabe disso quem usava armas americanas era o Irã porque ele comprava por causa das antigas remessas das antigas remessas e por causa do contrabando via Israel via Argentina para o Irã então é nesse sentido é aí que tem a aproximação dos Estados Unidos o mais interessante é que as relações entre Estados Unidos e Iraque elas foram retomadas aos poucos muito lentamente para se ter uma ideia primeiro teve aquela visita do primeiro contato oficial foi a visita do embaixador especial do Ronald Reagan que era o dono do Rumsfeld aquela famosa cena que está aí divulgada pela internet do Rumsfeld com o primeiro Saddam Hussein e essa visita foi em novembro de 1983 a derrota era clara ou seja a tentativa de Saddam Hussein negociar com o Irã fracassou totalmente ele obviamente o regime estava o havia um movimento dos 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 curdos que era financiado pelo Irã por Israel né que estava em Saddam Hussein ele estava em cima do Estado também que o Partido Comunista volte para o poder volte para o poder né ao mesmo que tenta trazer e volte para obviamente as relações com os comunistas estavam muito deterioradas e os comunistas se tornaram reféns dos curdos porque os comunistas declararam guerra a Saddam Hussein guerra ao base né em 1980 como iniciou a guerra do Irã é bizarra como os comunistas é é é é é é é é é os os também é é é é é é o 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 grupo né do 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 dos curdos se aproximou de Saddam Hussein e esse grupo quando com os curdos se aproximaram de Saddam Hussein eles massacraram os comunistas que estavam sob sua proteção né a 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 existente estado e como nação ela estava totalmente ameaçada em 1983 onde o Saddam Hussein se aproxima dos Estados Unidos tem que se compreender esse momento ainda que os Estados Unidos tivessem levado uma derrota dominante no Líbano né da a 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 mas ele via os Estados Unidos como um aliado do Irã e que precisava ser neutralizado para que o Iraque não fosse destruído ok eu vou agora fazer as perguntas eu peguei três perguntas aqui são perguntas recentes de da atualidade mas aí eu falo você responde elas e depois você continua estamos aí na década de 83 que você está falando você responde essas perguntas atuais e depois você continua a história do Iraque a partir da década de 80 que é a época que você parou aí o Gustavo Hurtado ele pergunta depois que o exército iraquiano expulsar o ISIS do Iraque eles vão lutar na Síria essa é a primeira pergunta ou seja se eles vão ajudar a Síria depois que eles expulsarem o ISIS do Iraque isso aí eu achei uma pergunta bastante interessante porque tem a questão fronteiriça porque o ISIS pula para um lado aí o exército sírio ataca o ISIS pula para o Iraque pelos vídeos que eu estou legendando eu estou vendo muito isso e outra pergunta é do Wanderson a casa de saúde financia o ISIS casa de saúde para quem não sabe a monarquia saudita a monarquia saudita financia o ISIS é a pergunta dele outra pergunta o ISIS ainda controla um terço do Iraque você pode responder aí bem é preciso lembrar depois da invasão de 2003 vamos falar o Iraque foi totalmente destruído foi arrasado de alta a baixa isso que chamam de exército iraquiano na verdade ele é uma guarda pretoriana de um governo altamente corrupto autoritário porque ele foi imposto pelo condomínio formado pelos Estados Unidos e o Irã sobre o Iraque sobre os destroços do Iraque Estados Unidos e o Irã é um governo entre aspas que só tem controle sobre Bagdad quer dizer um controle diga-se até mesmo em Bagdad isso que vocês chamam de que ano com muitas aspas na verdade uma força uma espécie de uma guarda pretoriana desse governo que é de ocupação militar quer dizer o Iraque depois de 2003 ele renornou a situação anterior em 2008 porque o governo iraquiano anterior pré-revolução ele tinha o controle desde a sua fronteira com a a e o Irã o controle total do seu isso não existe mais o primeiro lugar ele foi constatarias o governo que o Irã e os Estados Unidos criaram troços do Iraque sectário né é como no Libra então Estados Unidos e o Irã decidiram que o presidente ou seja um não árabe o ministro do Iraque tem que ser um chiita certo no árabe o ministro do Iraque aqui o exército nacional o anglo-americana invasão que exterminou mais por baixo dados do próprio Instituto de Medicina Social de John então é dados do próprio governo dos Estados Unidos isso de um lado então esse exército iraquiano não vai expulsar coisa alguma o ISIS está lá porque os Estados Unidos de uma certa maneira ou de outra permitem que o ISIS permaneçam lá os Estados Unidos junto com seus clientes locais permitem que o ISIS controle parte do território iraquiano em que sentido eu digo isso? porque quando o ISIS surgiu e deu aquela aquele é é aquela não só está ruim quando o ISIS surgiu no cenário iraquiano o exército iraquiano simplesmente fugiu eles jogaram eles jogaram detalhe, pequeno detalhe o exército iraquiano, como ele é sectário o seu oficiato ele é xiita o seu oficiato é xiita e eles se os inimigos mortais eles deixaram os curdos pelo contrário, convidaram essa foi a verdade o ISIS ele foi para entrar nos territórios iraquianos ora, se os curdos autorizaram, porque eles receberam ordem de alguém, porque os curdos não tem poder para decidir coisa alguma, por conta própria então, essa autorização veio de quem? que não os curdos tradicionais os curdos porque de alguma maneira esses atores permitiram o exército iraquiano ele vai expulsar o ISIS quando houver um os Estados Unidos expulsar o ISIS no Iraque o áudio está ruim eu vou desligar a câmera para ver se melhora um pouco a questão da banda entendeu? então no caso quando você fala esses atores você quer dizer quem financia o ISIS os aliados do ISIS naquela região então a monarquia está complicado então o ISIS 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 está ouvindo? está pinicando o som ah é? eu vou ver se o sinal ficou um pouco melhor agora eu vou tentar mudar de lugar será que melhora? está melhorando o som? está melhorando está melhorando fala agora então ainda está pintando os o 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 tão brutalmente quanto outras comunidades religiosas. ... 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 com a ocupação israelense fugindo para Israel. Esses são os que existem dentro da Palestina. Não tem nada a ver com os palestinos. Então, eles não se propõem a libertar os palestinos. Eles mais they os cursos, alguns curdos, eles vieram lá em Corpone, né? Eles viram e por isso mesmo eles causam wahabitas tradicionalmente causavam, sempre causando muita repulsa dentro do mundo árabe. Essa situação de que levar o surgimento do ISIS e a aceitação com uma parção iraquiana desse ISIS, porque eles não conseguem representação isso não quer dizer que os sunitas não quis, querem combater os iraquianos e o ISIS, só que o exército iraquiano não nos fornece armas. Foi por isso que o ISIS tomou parte do Iraque. Então, o ISIS ele é financiado pela Arábia Saudita, todas as evidências são nesse sentido, e também pela Turquia. A Turquia dá apoio logístico ao ISIS, porque quando foi destruído em três, o plano dos Estados Unidos era atacar a Síria e depois a guerra a resistência iraquiana foi muito maior do que eles esperavam, e a resistência iraquiana começou a vencer os Estados Unidos, nem os Estados Unidos, fazer recuar as tropas americanas. Então, os Estados Unidos abriram a mão, então, da guerra. eles fizeram a guerra sectária no Iraque, e pedindo a ajuda do Irã para intervir no Iraque, junto para esmagar a resistência iraquiana. O Irã vai impedir que seus clientes locais combatessem os Estados Unidos. As brigadas ao Sadr, que eles até lançaram uma certa resistência o al-Sadr, ele vai recombater abertamente as tropas americanas. Ele e outras milícias sectárias chiitas, que o Irã vai fazer o sectarismo chiita para conquistar o Iraque, para dominar o Iraque, que foi destroçado pelo invasão. Então, vê se os planos irem para o agro original, o plano de ele ser espacialado em terreno, então, ele vai buscar a ajuda do Irã e vai, então, promover a guerra sectária, a guerra civil. O que é de chiitas contra os sunitas? Isso vai impedir a unificação da resistência iraquiana contra os Estados Unidos e vai, claro, permitir que a dominação americana sobre o Iraque continue. os Estados Unidos promovou aqueles repetidos massacres sobre faluja, que fica oeste do Iraque. Os Estados Unidos vão permitir que a Al-Qaeda entre no Iraque e da Al-Qaeda do Iraque que vai surgir o embrião desse ISIS. que eles chamam do Iraque e do Levante. São os Estados Unidos que permitem a formação desses esquadrões americanos de ocupação do Iraque que vai ser um modelo na América Central de contra-revolucionário que foi dotado na América Central nos anos 80. Esquadrões à morte, genocídio, massacres de populações civis e a limpeza étnica. Essa é a cidade do Iraque em relação à Nicarágua, à Guatemala e ao Salvador. É a limpeza étnica no Iraque que vai ser promovida pelas milícias apoiadas. Essa limpeza étnica de Bagdá e depois de todo o Irã que hoje está fragmentando. sobre isso que você falou da Guatemala sobre o que você falou da Guatemala eu lembrei de um documentário que eu vi sobre documentário cubano sobre a história de Cuba e é impressionante a semelhança com a questão da Síria. Pode parecer que não é nada mas ali nesse documentário mostrava está aqui no canal depois eu deixo na descrição vou mostrar para vocês mostrava inclusive vários atentados terroristas de terroristas pró-americanos dentro de Cuba inclusive matando operários destruindo fábricas e a ideia era assim acontece isso acontece esses massacres esses atentados terroristas e depois a mídia diz que aquilo ali é o povo lutando para dar uma justificativa para uma invasão. quer dizer é um paralelo impressionante é justamente o que está acontecendo na Síria hoje exatamente o Dom Oscar Romero foi assassinado e rezando numa missa pelo Esquadrão da Morte patrocinado pelos Estados Unidos houve o caso daquelas freiras que foram estupradas e assassinadas na Nicarágua durante a Revolução pelos Esquadrões da Morte americanos patrocinados pelos Estados Unidos Esquadrões da Morte esses grupos o ISIS é o Esquadrão da Morte é um super esquadrão da Morte suas lideranças nem são árabes são chechenas são chechenos tem presença inclusive de terroristas uigares que vieram lá da China lá do oeste da China do separatismo uigar que são que é patrocinado pelo governo dos Estados Unidos e eles estão lutando na Síria inclusive na cidade de Ramadi quando o Iraque libertou a cidade de Ramadi surgiu uma notícia na Spam TV de que os Estados Unidos teriam libertado salvado os líderes do ISIS de helicóptero então pelo que você está falando é muito provavelmente essa notícia é verdadeira eu acho que tem tem grande chance de ser verdadeira como é que o ISIS entrou lá como é que o ISIS cresceu ocupado militarmente pelos Estados Unidos tem bases americanas dentro do Iraque Ora o que faz aquela fortaleza que eles chamam de zona verde pelos Estados Unidos dentro do Iraque o Iraque foi derrotado lamentavelmente é triste dizer isso o Iraque foi derrotado e foi destruído em 2003 né porque aí vou voltar um pouco é... é onde eu parei né o Saddam Hussein ele era um projeto revolucionário ele era nacionalista ele era um projeto de desespero né e as relações entre Estados Unidos e o Iraque são retomadas em 17 de dezembro, aberto a Enzinha, empaixada, tanto de Saddam Hussein, quanto de Ronald Reagan, tomada da generalidade de Iraque. Olha o contraste da visita de Obama, o restabelecimento de relações entre Estados Unidos e Cuba. Olha o contraste entre o restabelecimento de relações diplomáticas entre Estados Unidos e China, comunista, em 72, quando ele tornou a China, Nixon foi a Pequim. Olha o contraste das relações entre Iraque e Estados Unidos e Iraque e Estados Unidos e Cuba, agora. Olha o contraste, Cuba também é um governo inimigo dos Estados Unidos. Veja o Cuba, ele teve que fazer essa... Por quê? Ih, seu som saiu. Será que caiu? Caiu de vez, agora? Ai, gente, acho que ele caiu. Não, 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 não. Ai, gente, acho que caiu o som aqui dele. Vou ver se ele ainda está online. Realmente, peço desculpa, a qualidade do áudio não está boa. Ih, parece que ele caiu. Vou ver se eu consigo recontactar ele aqui. Poxa, você vê que ele está falando de uma universidade, né, para você ver a situação da educação no Brasil. A internet de uma universidade deveria ser uma internet boa, né, tem uma qualidade ruim dessa forma. Eu fico impressionado com o que acontece na educação no Brasil. Hoje em dia, qualquer um, qualquer um não, né, óbvio. Mas qualquer pessoa com o mínimo, a trace média baixa, já consegue ter uma internet razoável. E as faculdades e as escolas não conseguem ter uma internet banda larga de qualidade para todo mundo. Quer dizer, é uma coisa, assim, triste. Vou tentar contactar ele aqui pelo Facebook. Pois, felizmente, está bastante interessante, mas o áudio está ruim. Vamos ver se ele ainda está, se ele ainda volta. Vamos ficar aqui um pouco. Bom, gente, enquanto ele não aparece, eu vou ver outras perguntas que vocês fizeram aqui, para não ficar aqui à toa. Vamos lá. Me perguntaram se a Rússia está na Síria. Os soldados russos estão na Síria, estão lá como conselheiros. E, além de conselheiros, eles também, ataque aéreo, óbvio, né, isso aí todo mundo sabe, conselheiros, e eles participam de operações militares, operações especiais, por exemplo, infiltração, para poder assassinar o líder do ISIS, pessoal de forças especiais, eles trabalham atrás das linhas inimigas, ou seja, eles invadem o território para tentar buscar informação. Isso aí que acontece, e isso que está acontecendo lá, que os russos fazem lá. Outra coisa interessante que tem também, é a questão dos chechenos, agentes duplos, agentes infiltrados. Eu vou tentar contactar ele aqui de novo. Ele falou aqui comigo no Facebook, ele falou que está retornando, espero que retorne com a qualidade um pouco melhor da internet. Bom, então, como eu ia falando, tem também a questão dos agentes duplos chechenos, que são eles? São agentes que trabalham com o governo russo, mas eles trabalham no ISIS, ou seja, são espiões infiltrados no ISIS. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou até anotar, vou deixar o link aqui embaixo, para que vocês não viram ainda, mas é bastante interessante. Interessante, esses agentes duplos, e o presidente da Chechênia, ele falou que ele já sabia que o ISIS seria o ISIS, teria esse nome antes mesmo do ISIS surgir, porque ele já tinha gente lá trabalhando, infiltrado no ISIS, para poder, antes do ISIS, surgir com esse nome. Então, ele já sabia que o ISIS trabalhava para os Estados Unidos. Então, eu vou liberar o som aqui, peraí. Ramez, eu liberei seu microfone aqui. Enquanto você estava fora, eu estava comentando com ele que eu tenho um documentário aqui no meu canal, em que o documentário fala dos chechenos, chechenos que trabalham com o governo russo, e que eles estão infiltrados no ISIS. O interessante é que, nesse documentário, ele fala abertamente que o ISIS é treinado em bases da OTAN. Ou seja, os russos já falam lá abertamente disso, quer dizer, mas há essa barreira, a questão da imprensa ocidental. É, eu acho que a Rússia, o próprio Putin deveria declarar isso oficialmente, publicamente, solenemente, essa aliança entre o ISIS e o Ocidente. E quando eu falo Ocidente, eu também me refiro aos vassalos do Ocidente, na região saudita, a Turquia, e, por outro lado, o grande patrocinador, o ausente, onipresente, que é Israel. Então, como eu disse, o ISIS nunca atacou Israel. A Al-Qaeda nunca atacou Israel. E se diziam sunitas, se diziam extremistas, que querem retomar a pureza do Islam, mas permitem que Israel ocupe a Palestina e continuem massacrando os palestinos. Então, que pureza é essa do Islam que esses grupos estão querendo? Obviamente, eles não são religiosos. São realmente grupos, são mercenários, esquadrões da morte. Eu tive informações até de que a Arábia Saudita havia libertado prisioneiros, pessoas acusadas de estupro. Essas pessoas teriam treinado, essas pessoas, para o Iraque, para ajudar a formar esse tal de ISIS. Esse grupo terrorista, esse esquadrão da morte. Então, acho que o Putin deveria dar uma declaração solene, oficial e solene, exatamente para acabar com essa hipocrisia do Ocidente, de que eles são inimigos do ISIS, de que eles querem a democracia no Oriente Médio. Qual a democracia que eles levaram com a destruição do Iraque e com a destruição da Síria? Metade da população da Síria é refugiada. Metade, 11 milhões de milhares na Síria. Dessas, pelo menos 3 milhões, 4 milhões, estão fora da Síria. E somente uns 500 mil devem estar na Europa. Estão ali refugiados nos países vizinhos. Então, que democracia é essa que você destrói países, nações inteiras? Olha, vide a destruição do Iêmen que está ocorrendo e ninguém fala do Iêmen. Da Palestina que continua, a Líbia. Isso de um lado, para não falar da Somália, para não falarmos do Saara Ocidental, para não falarmos exatamente da Ucrânia, para não falarmos do Congo, onde há a maior guerra em curso na história. São mais de 10 milhões de pessoas mortas nos últimos 13 anos lá no Congo. E ninguém fala dessa guerra. Então, eu preciso acabar com essa hipocrisia de que está querendo se instalar a democracia no Oriente Médio. Veja o que fizeram com o Iraque. Destruindo o país. Como é que eles destruíram? Primeiro, bombardearam com aquelas armas de destruição em massa. Que eles é que têm? Eles é que detêm essas armas. Essas armas convencionais têm um poder de destruição tão grande quanto algumas armas atômicas, de baixa potência. Eles destruíram o prédio, destruíram toda a infraestrutura do Iraque. Exterminaram os professores universitários. Destruíram as universidades iraquianas. destruíram o sistema de saúde, que agora está privatizado. É inacreditável. Inicialmente, o sistema de saúde... Não há esgoto, não há água tratada. Em outras horas, não tem eletricidade. Então, o Iraque não existe mais como Estado, nem como nação. Por que isso? Porque é para combater aquele projeto do revolucionário que surgiu em 1958. Iraque... Não está existindo muito. Ele se aproximou, ele acreditou que poderia manipular os Estados Unidos. E os Estados Unidos, é claro, acreditaram que poderiam manipular o Iraque. Por que os Estados Unidos se aproximaram de Saddam Hussein? Porque os Estados Unidos queriam fazer a mesma coisa que a China em 72. O Nixon visitou a China, e a China foi para o lado americano. Em 77, os Estados Unidos visitaram, visitou o Said Barre, que era na época socialista e pró-soviético, e a Somália estava em guerra com a Etiópia. E a Said Barre era, inclusive, um aliado, ele era um aliado de Saddam Hussein em 77. Um governo de esquerda, também revolucionário. Aí, o Kinshia visita a Said Barre, e o Said Barre sai do lado soviético, sai do lado iraquiano, e vai para o lado americano. O que poderiam fazer a mesma coisa com o Saddam Hussein? Vamos visitar o Saddam Hussein, vamos cooptar o Saddam Hussein para o nosso lado, e vamos esmagar os palestinos e cercar o Irã. Então, não deu certo. O Saddam Hussein não fez o que o Saddam Hussein, não privatizou as suas empresas, não entregou o controle anglo-americano, suas empresas, não fez acordo com Israel, continuou apoiando, e quando a Síria e Israel já tinham esmagado, grande parte da ODP na independência de Porto Rico, continuou apoiando o Congresso Nacional Africano contra o regime de apartheid, continuou, fez acordo, tinha um acordo secreto nuclear com o Brasil, um país de terceiro mundo, imagina o Brasil, e o Iraque, potências nucleares, Estados Unidos, eles não ficam no ponto, eles não assistem isso de camarote, eles agem, por isso é porque eles sempre têm uma política, eles sempre se antecipam aos fatos, tentam se antecipar aos fatos. Então, os Estados Unidos também acreditavam que poderia essa dança ir para o seu lado, assim como fez com a China, e assim como fez com a Somália. Deu errado. a partir mesmo a ditadura militar argentina, junto à militar argentina, que era um grande aliado de Israel, então, os Estados Unidos acreditavam que poderiam cooptar o Estado do Centro. Isso não ocorreu. isso foi, isso foi, foi, manteve a independência do Iraque, manteve o seu apoio à Índia, da, que era anti-imperialista, a Índia, que era anti-imperialista, e isso, obviamente, irritou os Estados Unidos. Houve uma situação, a grande tragédia foi essa, é, da Akiria, do Rafi Zalassad, né, que também era do partido base. E, 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 essa rivalidade realmente corroeu, né, esses dois governos revolucionários, e a hegemonia saudita sobre o Oriente Médio. Né, Saddam Hussein, ele, ele tenta, então, é, ele vai tentar manter essa soberania, apoiando a OLP, apoiando o nacionalismo árabe, e ele vai, quando ele descobre, quando a, a questão, o Irã Contra, o escândalo Irã Contra, vem a público, uma das reações que ele tem, é uma reação militar. O Iraque bombardeia o SS Stark, né, o destroy americano, ele bombardeia, mata mais de, 30 marinheiros, né, o, o governo Reagan, ele não reage naquele momento, mas, se sabe que o Norman Schwarzkopf, ele vai, isso foi em maio de 1987, portanto, sete meses após a, o oficial, né, que foi o pronunciamento do Reagan, na televisão, em dezembro de 86, né, o Reagan, ele vai revelar, oficialmente, que os Estados Unidos vendiam armas para o Irã, né, em dezembro de 86, e, e, em dezembro de 86, sempre foi esse ataque, em 87, em 88, toda a imprensa ocidental, em 88, havia a imprensa ocidental, né, a aproximação, foi relativamente boa, no sentido que, realmente, a aproximação que os Estados Unidos impediu, que o Iraque fosse derrotado, na guerra contra o Irã, né, não com armas americanas, não eram armas americanas, eram armas soviéticas, né, e houve, quando o Iraque retomou a ofensiva, e os curdos mantiveram combatendo o governo, né, e é bom lembrar que não existe uma, não existe várias nações curdas, né, existem, pelo menos, quatro grandes nações curdas, né, que são os Soranes, os, 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 é, curumanges, que são majoritários na Turquia, e na, majoritários em termos de população curda, né, em termos de etnia curda, é, na Turquia e na Síria, né, eles formam, pelo menos, 25% da Turquia, da população turca, e 5% da população síria, e, eles falam em inglês e o alemão, né, não são, não são uma nação curda, eles são, a diferença não é só na língua, é na gramática, e é no alfabeto, também, né, então, não existe, essa ideia do curdistão, uma ideia imperial, e, para mim, na minha, né, pessoal, a, 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 na minha opinião, pessoal, a, 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 o ISIS, foi uma massa, que estão, patrocinado pelos Estados Unidos, eles lançaram, não foi apenas o governo de Bashar al-Assad, né, é, na verdade, a, na minha opinião, o objetivo, não revelar, o, o, o ISIS, foi, é a criação do, o, 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 o Kurdistão. Aí, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma pergunta, é, 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 você falou, realmente, são, várias nações curdas, porque tem essa diferença entre eles, mais especificamente na Síria, por que que, é, o ISIS, invadi, é, começou a atacar os kurdos lá, por que que os kurdos começaram a atacar o ISIS, se, é, o, você falou, a ideia do ISIS é, é, fazer um Kurdistão, então, eles não deveriam ser aliados ali, o que que deu errado nessa parte? Não, não, o ISIS não é aliado aos kurdos, o ISIS, ele foi criado, ele foi fomentado por uma cortina de fumaça para criar o, né, esse Kurdistão foi um projeto imperial, entendeu? Entendi, entendi, a desculpa para criar o projeto kurdo. Então, o que acontece, os kurdos, a mesma nação kurda do Iraque, os kurdos, o governo regional autônomo, kurdo do Iraque, é dominado pelo Soranis, ele é dominado pelo Soranis, um governo, perdão, os kurdos da Síria, né, e, eles são, são, que é o, partido, dos trabalhadores, o Partido Comunista Kurdo, é a mesma nação, não é apenas a mesma nação, a mesma nação. Ah, então, o PKK, 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 embora ele seja, ele não atua na Síria, o PKK, mantinha, uma aliança com o Y, o PKK, o PKK, o PKK, diz, que realmente, para poder enfrentar, para poder enfrentar, a repressão da Turquia, não, a Turquia, com a autonomia cultural, nunca, ao contrário do Iraque, de Saddam Hussein, Saddam Hussein reconheceu, em 1970, ele reconheceu, a autonomia dos kurdos, a autonomia cultural, e até mesmo, a autonomia, o Saddam Hussein, em 1970, em 1970, no Irã, Israel, e Estados Unidos, decidem, derrubar o governo revolucionário, e separar, dividir o Iraque, com a criação do Kurdistão, né, então, é, então, o PKK, o PKK, que é o Partido Comunista Curdo, turco, né, ele não, jamais, reivindicou a independência, de um Kurdistão, nunca, o que o PKK, reivindica, é a autonomia, autonomia cultural, e a autonomia governamental, tanto que eles falam, o comunismo, que nós reivindicamos, não é para os kurdos, é para toda a Turquia, né, é para toda a Turquia, por isso que a Turquia, obviamente, não aceita, né, a, 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 o PKK, e a Síria, patrocinava o PKK, porque a Turquia, estava a Síria, visando cortar a, a, as águas, né, do, 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 do rio, Eurats, né, que cortou a Síria, né, então, de retalhar essa Turquia, era patrocínio, passou patrocinal, porque sempre houve, uma aliança entre Israel e Turquia, né, é bom lembrar que em, em 1988, Israel, assina um acordo, militar, né, contra o nacionalismo águia, porque a Síria é que faz fronteira com a Turquia, e com Israel, né, o Egito não faz, não tem, não tem fronteira com a Turquia, né, então, o acordo, o acordo militar entre a Israel e a Turquia, era contra, sobretudo, a Síria, né, o, o Nasser, tinha uma proximidade com os Estados Unidos, não é que ele fosse um aliado dos Estados Unidos, é preciso ter em mente, que, como o governo de esquerda, o governo revolucionário se aproxima dos Estados Unidos, nem sempre é uma, é, o que se chama aliança, mas, esse termo aliança, não é adequado, ou, então, tem que ser, é, reavaliado, no sentido, de que se trata de união de interesse, o Nasser foi um aliado dos Estados Unidos, ou seja, nesse aspecto, você pode falar, né, dois independentes acertaram um certo, é, uma certa política, então, é, nesse sentido, mas não que ele fosse um vassalo, porque as pessoas, quando falam que Saddam Hussein foi um dos Estados Unidos, eles querem dizer, primeiro, que o Saddam Hussein era pró-Estados Unidos, pró-Ocidente, segundo, que o Saddam Hussein era um vassalo, né, do, do Ronald Reagan, né, as duas coisas estão erradas, Saddam Hussein não era, aliado dos Estados Unidos, até porque, não há, não há, né, nenhum tipo de ação política, de Saddam Hussein, em favor dos Estados Unidos, qual foi a ação política, de Saddam Hussein, que favoreceu os Estados Unidos, né, nenhuma, Saddam Hussein, por exemplo, não apoiou a Inglaterra na Guerra das Malvinas, né, Saddam Hussein não apoiou a invasão israelense do Líbano, em 1883, Saddam Hussein não apoiou a UNITA contra o MPLA em Angola, né, Saddam Hussein não apoiou a ditadura do Pinochet, nem da Junta Militar Argentina, Saddam Hussein não apoiou a invasão de Granada, né, pelos Estados Unidos, Saddam Hussein não apoiou o embargo a Cuba, então, como é que Saddam Hussein era dos Estados Unidos? Segundo, Saddam Hussein era um vassalo, né, vassalo, como é que um vassalo dos Estados Unidos vai apoiar a independência de Português, vai apoiar a OLP com armas e dinheiro, né, como é que um vassalo dos Estados Unidos vai apoiar a, 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 financeiramente, militarmente, a, 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 não há, não há, não há, realmente, não há sentido nessas afirmações, são afirmações infundadas, são mitologias que, infelizmente, tiveram muito espaço na esquerda, né, e, ah, mas os Estados Unidos deram subsídios agrícolas para, para, as agrícolas com Iraque, claro, né, é claro, Saddam Hussein, se vai oferecer, né, pra você, você não vai recusar, né, a, 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 eh, não eram aliados, os Estados Unidos não eram aliados, e a inúmeras provas que eles não eram aliados foi o primeiro a criação do Conselho de Cooperação do Golfo Conselho de Cooperação do Golfo o Irã foi criado porque tinha o Conselho de Cooperação do Golfo não chamou o Iraque para participar e ele foi criado em 81 supostamente para enfrentar o Irã, a ameaça que o Irã representava. Ora, se o Iraque estava em guerra contra o Irã por que o Iraque não foi parte do Conselho de Cooperação do Golfo? Obviamente que não foi uma política de aliança entre Estados Unidos e Iraque por outro lado a Arábia Saudita começou junto com os Estados Unidos uma política de aumentar a produção de petróleo para baixar o preço do petróleo o preço do petróleo despencou nos anos 80 e ela foi fundamental para minar a economia soviética e também minar a economia a economia iraquiana foi profundamente afetada não apenas pela guerra mas o petróleo como os Estados Unidos não não só é criar dificuldades no Irã para combater o o o o o o o o o então existe de que Saddam Hussein fosse um aliado dos Estados Unidos isso é uma é uma mitologia que foi criada lamentavelmente por certos é é é especialistas em relações internacionais que se diziam que se diziam marxistas né e isso infelizmente ganhou é é adesão né de muita gente que não conhece o Oriente Médio ou não quer conhecer o Oriente Médio tem gente que não conhece infelizmente eu percebo que atualmente nessa época devia ser um pouco melhor mas atualmente a gente percebe que os partidos de esquerda eles estão cada vez mais superficiais só se preocupando em eleição a política do dia a dia eleitoreira e eles estão esquecendo nesse papel de educação intelectual desse tipo de coisa é é é infelizmente pergunta aqui do Victor Marbarib ele perguntou é se na atual situação do Iraque existe a possibilidade de existir uma nova divisão territorial a situação do Iraque esses grupos em luta dentro do Iraque o ISIS de um lado os curdos do outro e outro pergunta é se há uma possibilidade de da resistência surgir uma resistência forte que consiga é derrubar o ISIS expulsar o ISIS e outro perguntou é se você não se você acha que a Rússia poderia ajudar o Iraque diretamente para você não me ouvir será que ele caiu de novo o áudio está ruim ainda e sua imagem congelou tenta dar um F5 para ver se se volta fica melhor F5 aí essa tela vai sumir depois vai aparecer de novo aí você entra de novo que às vezes funciona infelizmente a conexão dele não está boa gente por isso que fica travando dessa maneira deixa eu Legenda Adriana Zanotto 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 E quem que tinha Eram os sauditas? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto